Olá, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal chamado Giovanna na Itália e estou aonde, aonde, na loja e quer. Vim tomar o meu café da manhã e eu vi um vídeo de que já colocaram a decoração de Natal. Eu acho meio suspeito, não sei se o vídeo era atual, porque geralmente eles colocam a decoração mais à frente. Um outro vídeo que eu fiz aqui, eu acho que eu estava com o Valentino, eu mostrei algumas coisas já de Natal. Então aquelas coisas eu não irei mostrar. Eu vou focar somente em algumas novidades. É aqui da loja e quer, que sempre tem. E na decoração de Natal que eles colocam ali próximo dos caixas, que é onde todos os anos eles colocam. Então, se você está chegando por aqui agora e não sabe, meu nome é Giovanna, eu moro na Itália, na cidade de Salerno. Tem gente que confunde Salerno com a lindíssima Palermo, que é a capital da Sicília, que é a ilha, mas eu moro em Salerno. Então, Brasil, hoje está um dia lindo, choveu a noite, mas está aquele dia fresco, não está frio, sabe, tem sol. Aqui onde eu estou, estou na sombra, mas eu vou mostrar para vocês que tem sol. Está assim meio nublado, afinal estamos no outono. E eu espero de coração que vocês gostem de mais este vídeo aqui. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Uma panorâmica aqui, olha, para vocês. O tempo está parecendo que vai cair um cacau, como a gente fala lá na Bahia. Vai cair uma chuvinha, mas está fresco, gente, não está calor, não está quente. Está um clima delicioso e eu amo essa atmosférica bufcólica desse período outonal. E daqui a pouco o invernal, eu gosto, amo, amo esse período. E me siga lá no Instagram de Havana na Itália. Até postei uma fotinha da igrejinha que vocês gostam quando eu posto lá no outro canal, Rotina de Casa na Itália, que o link também está aqui na descrição. Então vamos lá entrar aqui na loja IKEA. Subindo aqui a primeira escada. E aqui embaixo é o piso do estacionamento, onde a gente deixa o carro, onde a gente desce. E já tem decoração de Natal por aqui. Vamos lá ver, olha só. Que gracinha. Ai, aquela guirlanda está cara pra caramba, gente. R$ 29,95. Olha só. A decoração de Natal, ela segue esse estilo simples, né? Que eles gostam. Mas logo aqui na entrada da loja, olha só. Um pouquinho de decoração de Natal pra vocês. Ai, a maçã dourada. Eu não sou fã de dourado, mas essa maçã está um encanto. Eu mandei uma de presente pra Izinha. Acho que a dela era branca. Eu nunca comprei essa maçã pra mim, gente. Quem sabe esse ano eu compro. E o preço mega, R$ 2,95 e também tem ela vermelha. A tampa, alguém levou, porque não está aqui. Aqui tem um ambiente novo. E eu lembro que ali naquele canto tinha um banheiro. Acho que eu falei pra vocês em algum vídeo que é... Que alguém chegou em uma loja que era. Não sei se foi aqui. E fez número dois no banheiro, gente. Ou seja, uma criança, né? Então, eles deixaram a tampa do vaso lacrada. E dizendo assim... Não pode usar, obviamente. Então, agora eu estou indo lá para... Tomar o café da manhã. Tem o calendário do advento que eu já comprei. Que foi pra uma amiga que ela me comedou. E a latinha de biscoito. Eu sempre compro pra minha sogra. Porque eu não gosto muito dele. Porque ele é com gengibre. Eu não gosto muito. Mas a lata é linda. E vamos lá. Tomar o café. Deixa eu ver quem aqui está lá. Se é alguém conhecido. Não, não é ninguém conhecido. Que está lá hoje. Que eles trabalham de turno, não é Brasil? Então, às vezes, não estão aqui os meus amigos. Então, vamos lá. Este café eu paguei dois euros. E aquele café, chapa batida. De quem me conhece aqui na loja de quer. Hoje eu mudei de lado. Voltei pra aquele lado. Que ali na frente, olha. Tem a igrejinha. Que ela é tão linda. E na primavera ela fica toda florida. Que eles fazem um caminho só de rosas. Acabou que tem um tempo que eu não venho, gente. Aqui, ver essa igrejinha. Mas, enfim. Olha só. Vou tomar aqui o meu café. Como eu falei pra vocês. Hoje eu não tinha nenhum atendente conhecido. E esse café está muito bom. Aí ela falou pra mim. Não é porque eu tenho um filho. Ele tem um trabalho pela parte da tarde. Mas hoje e amanhã. Ela está aqui pela manhã. Porque eu geralmente venho aqui. Em via de regra, sempre pela manhã. Então, é muito raro eu vir aqui. Quando eu venho à tarde. Obviamente, não é pra tomar café. Então, eu conheço o pessoal que trabalha no turno da manhã. E olha só esse café. Delicioso com essa vista. Linda, linda, linda. Está meio nublado, né? Porque eu mudei aqui o tipo de vida. Mas, enfim. Só pra mostrar pra vocês aqui mais uma vez. Esse café delicioso e abençoado. Vou mostrar pra vocês aqui a estrela de Natal, gente. O preço está muito bom. Está 1,95. Olha só que amor. Mas eu não pretendo comprar nada. Porque eu acho que eu já falei pra vocês. Que eu tenho que primeiro esperar. Abrir as caixas, né? Pra poder ver o que a gente tem que a gente acaba esquecendo. Essa daqui está um amor. Essa aqui eu acho que eu vou levar. Que vai ficar legal pra colocar lá no banheiro. Porque agora eu posso decorar meu banheiro. Hello! Porque eu tenho um lugar, né? Pra colocar os enfeitinhos. Então, essa aqui é 1,95, Brasil? Eu vou levar. Guardanapinho pro Natal, 75. Não vou levar porque eu tenho bastante ainda. Dos anos anteriores. Mas olha só que precião bacana. Ele era 1,95 e está por 75. Esse outro vermelho aqui vem 50 peças. Gente, todo esse guardanapo aqui eu faço o dobro. Porque eu corto ele no meio. É, obviamente, se vier uma visita, eu deixei ele inteiro. Mas pro nosso dia a dia, eu corto no meio. Que eu acho um desperdício a gente usar esse guardanapo. É, como eu posso dizer. E depois nem usar e jogar fora. Então, eu corto no meio e deixei como dica. Então, o pacote desse, eu faço 100. Mulher econômica vale muito, né? Não. E olha só. Esse aqui está por 75 centavos, gente. Mas eu já tenho. Ele é muito, muito lindo. Mas eu estou tentada a levar, gente. Por 75 centavos. Onde você acha um porta guardanapo por 75 centavos? Olha só. Essa latinha. Não sei se é uma só. Acho que é uma só. Porque geralmente vem um kit. Mas ela está fechada. E é uma lata só. É uma só. Olha só, gente. Que amor. Pro Natal. Com essa estampa deles, né? De Natal. Está por 6,95. Tem essa. E aqui é aquele kit. Que eu acho que vem 3. Ou 2. Deixa eu ver quantas vem. Então, olha que linda essa estampa, gente. Apaixonada. Mas eu não posso comprar lata, Brasil. Tem muita lata. Então, eu não posso comprar. Mas ela está uma tentação. Está linda de viver. Mostrei para vocês. Que eu comprei uma garrafinha dessa. Eu acho que ela é 2,95. Exato. 2,95. Que é essas garrafinhas, né? Próprias. Para o Natal. 2,95. Olha só. Que amor. Que linda que está essa lata também. Essa está 4,95. E vem duas com esse cavalinho. Nossa. Está muito linda, gente. Está linda de viver. É uma tentação. Olha só que amor que está. Está um preço muito bom. 4,95. Um encanto. Mostrou uma decoração temporária para vocês. Olha só que faz parte dessa linha aqui. Que eu já mostrei algumas peças no outro vídeo. E tem isso aqui, gente. Mas é fácil. Para quem sabe costurar. É fácil para a pessoa reproduzir. Olha só. E eu não sei se vocês sabem que espelho é portal. Então cuidado com aquilo que vocês falam. Na frente do espelho. E não foi à toa que teve, né? A história de espelho, espelho meu. Existe alguém mais linda do que eu. Que é a minha paixão, Brasil. Chonada por esse espelho. Outroferta de outono. Olha, está por R$ 25,00. Era R$ 49,95. Esse espelho. Olha eu ali. Oi. Oi. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E é esse tema de decoração de Natal. E que é a 2023. Esse ano eles se anteciparam. E eu acho que eles se anteciparam justamente para ficar dentro aí do mercado, né? Porque eles sempre colocavam por último. Mas olha só. Sem tanta coisa para mostrar para vocês. Que eu nem sei por onde começar. Eles colocaram bastante coisa. Mas sempre naquela pegada deles, né? Da Suécia. Aquele estilo mais simples que eles têm. Que eu acho mega bacana. Acessível. E aí todo mundo pode comprar uma coisinha. Decorar sua casinha. Enfim. Vamos desbravar aqui. Nossa. Quanta coisa para compartilhar com vocês aqui, hein? É esse modelo de enfeite. Lindo. Nunca tinha visto esse daqui. R$ 6,95 e geralmente vem um kitzinho. Os cogumelos que são lindos. Esse material. Isso aqui também acho bem bonito. Isso aqui a gente pode usar o ano todo. Colocando em lustre. Fica bem bacana. Para quem gosta da decor. Não na cor tradicional do vermelho, verde e dourado. E tem também esse kit aqui. Com esses tons mais pastéis. O kit ali, olha. Árvore, trenol. Esse aqui é o que? Brasil. Um pacote de presente. Cavalinho. Tem mais de Irlanda aqui. Essa dourada está por 18 euros. Essa daqui está linda. Olha o precinho. Mega bom. R$ 2,95. E essa pode ser usada durante todo o ano. Não precisa ser usada somente no período do Natal. E eu já tive uma ideia com ela. Uma coisa bem bacana daqui da loja. Que são os papéis para presente. Todo ano eu compro. Mas geralmente eu compro na oferta. Esse aqui, por exemplo. Olha, está na oferta, mas eu já tenho. Eu comprei no ano anterior. Porque depois que passa o Natal, eles fazem ofertas. E aí eu venho aqui e compro. Então tipo, uma coisa que é R$ 3,95. Passa para R$ 1,90. Então vale a pena. Normalmente eu não vou comprar papel de presente. Porque eu já tenho. E também já comprei alguns presentes. Para esse ano, né? Que eu comprei nos saldos do ano passado. Nossa, estava procurando essa corda. E vou levar agora. Eu acho que ela... Não sei se é isso aqui. Gente, eu não sei quanto é que está. Se está R$ 1,50. Não, R$ 1,50 é isso. A Juta, que é a Juta, está por R$ 2,50. Vou ver se leva. Não sei. Vou ver ainda aí. Fazer minhas contas. Porque eu acho em outro lugar mais barato. Esse daqui eu acho que eu tenho. Eu sempre compro. Está de R$ 2,95. Isso aqui é um coringa para você fazer a decoração. Tem nessa cor. Branco e dourado. Você pode usar em várias decorações. Várias vezes. Essa daqui está por R$ 2,50. E aquela dali também está por R$ 2,50. Mas eu não lembro se eu tenho. Tenho que abrir a caixa. E eu fico com medo de depois eu não encontrar daquela dali. E eu estou na dúvida qual que eu vou levar. Porque essa aqui a gente encontra em qualquer lugar o ano todo. Apesar de que eu já fui em duas lojas aqui. Que não é que é. E não achei. Já fui no chinês. Já fui em outra loja e não encontrei. Eu vou pensar aqui. Então, eles colocaram aqui, olha. Todas as fitinhas que eles têm. Tem isso aqui também que é feito de palinha, né? Mas, nossa, eu estou apaixonada por ela. Peguei duas. E aí, vamos ver. Ah, eles colocaram esse ano o cestinho. Para colocar como base de árvore. Mas eu já tenho. Vocês lembram, né? Que eu comprei o cestinho. Tem também, olha. O gorrinho. De Natal. Tem um saquinho, né? Para quem sai aí distribuindo presentes. Bem legal. R$ 6,95. Olha só. O Babu Natale. Como é chamado aqui. Eu não gosto da figura do Papai Noel. Eu tenho alguns em casa. Nada contra quem tem. Que respeita aí o gosto e a opinião de cada um. E está por R$ 9,95. Aqui, se não me engano, é o calendário do advento. Exatamente o calendário do advento. Está por R$ 19,95. Então, para cada dia. E é bom que depois você guarda. Você coloca aqui. Mas ele é de papel. De repente fica frágil, né? E aí, você coloca para cada dia da semana. Uma lembrancinha. Casinhas. Eu não sei se elas são vendidas individuais. Ou esse conjunto aqui. Está por R$ 19,95. Esse amorzinho aqui também. Para fazer decoração. Está bem baratinho. R$ 1,95. E tem esse modelo. Tem essa árvore também em papel. E aqui do lado tem coisas que eu amo. Que é a caneca. Mas eu não comprei dessa estampa, não. A caneca, ela está por R$ 2,95. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Que amor que ela está. E os duendes que eu amo. Duendes da minha decoração, gente. Eu não gosto do papai, mas gosto do duende. Veja só, né? Já disse, vede. Então, olha só. Tem por R$ 6,95. Esse verde. Eu já tenho vários duendes. Então, eu não vou comprar. E ele é fácil de reproduzir. Para quem tem habilidades aí manuais. É bem fácil. Tem esse aqui também. Que está por R$ 5,95. Que é o preço desse daqui. Esse bem grandão. Está por R$ 19,95. Esse é aquele de chão. Olha só. A almofada está linda. Está por R$ 6,95. Está linda essa lamparina. Gosto muito desse modelo. Isso aqui não entendi muito o que tem a ver com o Natal. Mas, enfim. Essa lanterna é super linda, gente. Está por R$ 3,95. Essa árvore R$ 5,55. E essa outra aqui R$ 13,00. É, este tem Panetone Care. Está por R$ 8,95. E esse kit de casinhas. Que, na verdade, é porta-vela. Vermelho e branco. E aqui tem uma variedade enorme de velas de várias cores. Vários tamanhos. Esse kit de casinha. Ele está porta-candela em alumínio. Que vem duas. Está por R$ 5,95. Esse outro modelinho aqui. Está por R$ 1,95. Também bem baratinho. Um beijo. E quem me acompanha lá no outro canal. Rotina de Casa na Itália. Que o link está aqui na descrição. Eu mostrei para vocês. Que eu coloquei umas letrinhas. Mas a gente pode usá-la. Nesse período agora. Com as velas aqui em cima. Essa casinha aqui é igualzinha a minha. Ela está por R$ 14,00. Eu paguei R$ 10,00. Só que a minha é branquinha. Mas esse azul está lindo, lindo, lindo. E tem uma coisa que eu gosto muito. Acho que traz uma atmosfera tão bacana para dentro de casa. Está R$ 4,95. Mas eu não sei se é a base. Se é a estrela. Que é vendido separadamente. A base está R$ 4,50. Na carta que é a Family. Mega barata. E aqui está. Por R$ 3,95. Então por um pouquinho mais de 7 euros. Você compra essa estrela. Que ela dá um efeito bem bacana. E muitas luzes. Que é o que eu mais gosto do Natal. É essa atmosfera aconchegante. Das luzes. Deixe-me saber aqui nos comentários. Se vocês também gostam. Essa casinha verde. Olha só que gracinha. Ela está por R$ 19,00. Mais um pouquinho aqui para vocês. Essa estrela. Gente, eu mostrei tudo para vocês. Eu só quero ver onde aqui estão as casinhas. Ah, está aqui embaixo. Exato. Só vende o kit completo das casinhas. Mas essas casinhas a gente encontra separadamente nas lojinhas. Então R$ 19,00. Esse kit aqui eu acho que vem com essa madeira. Não tenho certeza, gente. Se vem com essa madeira ou não. Eu acho que não. Aqui é para você criar a sua mini vila. Olha só esse pisca de presentinho. Esse aqui está R$ 29,95. Tem esse de casinha R$ 7,95. Tem de R$ 5,00. Várias coisinhas, gente. E é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E deixar aquele mega like. Like, like. Compartilhe nas suas redes sociais. Que ajuda muito, muito a divulgação do canal. Do ano eles colocam as sacolas de Natal. Uma vez até comprei para a Soraia. Do Espelho dos Sonhos. E tem a menor por R$ 75,00. Não. É R$ 2,95. Esse tamanho aqui. R$ 75,00. É isso aqui. Que eu comprei para tirar... Está linda as roupas de lã. E não usei ainda. Então, eu tenho uma minha. É linda, 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 linda. Gente, a que eu comprei ano passado. E ela está com preço muito bom. Que é de R$ 2,95. E essas sacolas duram a vida inteira. Elas têm... Você pode colocar até 70 quilos. A gente, inclusive, sobe lenha nas sacolas da IKEA. Ou seja, da garagem, né? Para o nosso apartamento no período do inverno. De tão resistente que ela é. As lojas da loja IKEA agora são assim. Você mesmo que paga as suas contas. E a maioria com carta de crédito com cartão. O valor deu R$ 12,80. Então, termina e paga. Então, eu vou colocar aqui o meu código. E vou continuar aqui com o pagamento. Vou pedir para estampar aqui o escontrino em casa. E pergunta se eu quero sacola. Eu não quero sacola. Então, vou adiante. E escontrino. E agora eu vou pagar aqui, olha. Com o contante que é... Dindim. Então, agora vai sair aqui o procedimento para pagar. Ok. E aí eu vou pagar. Coloca as notas aqui em papel. Moeda aqui. E o meu comprovante. Saiu aqui agora. E o fiscal vai para o meu e-mail. E aí eu vou pagar. Obrigado.